É, meu irmão, meu parceiro, boa honra! Grande dança, milhares de Moeria Saba, o grupo aqui é São Destino? São Destino, vai ser, hein? E aí, que quinta maravilha, Moeria? Bem demais, a sua presença, bem, na quadra da minha escola de coração, nada como dobrar a nossa origem de verdade. Estamos juntos, estamos juntos, hein? Fundo e misturado, rosas de ouro! Vou subir lá, Deus, eu disse bem. Entro que será, abraço, passeja em ver, gostei muito. Muito obrigado, sim. Valeu!